Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ocultismo versus Atos Ocultas, que é um capítulo da obra Ocultismo Prático, de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica. E essa obra, em língua portuguesa, é publicada no Brasil pela Editora Teosófica. Esse livro, ele traz várias dicas de como a gente deve conduzir a nossa vida de acordo com o ocultismo. Diferenciando o ocultismo de teosofia, é como se a teosofia fosse um estudo teórico. Enquanto que o que Blavatsky chama de ocultismo, claro que há outras interpretações para essa palavra, há muitas outras interpretações, mas hoje estou trabalhando em cima da obra dela e vou apresentar a visão dela como eu entendo, é claro, de acordo com o meu estudo e discernimento. Na visão dela, o ocultismo seria a prática da teosofia. Enquanto a teosofia, da maneira que a gente conhece, claro que a gente pode debater muito sobre o significado da palavra teosofia, mas dentro dessa abordagem que ela nos traz, da maneira como a gente estuda a literatura teosófica, ela tem uma proposta um pouco mais teórica. Enquanto que o ocultismo seria a vivência desses aprendizados, esses aprendizados que em sua maioria são de caráter místico-filosófico, poderíamos dizer. Porque a gente fala sobre reencarnação, sobre karma, sobre vida após a morte e assim por diante. Então, esse livrinho, ele apresenta várias dicas de como que a gente deveria conduzir a nossa vida de acordo com esses princípios, esses aprendizados. E o último capítulo, o último capítulo da obra se chama justamente Ocultismo versus Artes Ocultas. Enquanto que no início do livro são apresentados mais dicas do dia a dia, dicas diárias para a gente tentar colocar em prática, Na verdade, esse livro tem um formato de manual, que as pessoas deveriam criar os seus próprios manuais em cima do estudo teosófico para criar as suas rotinas de prática, de vivência. Bom, então, do que que fala esse capítulo que eu vou me concentrar, intitulado Ocultismo versus Artes Ocultas? Ele, certamente, é muito diferente do que a maioria das pessoas, certamente, ao ouvir esse tema, ao ouvir o nome do livro, ou ler o nome do livro, Ocultismo Prático, certamente muitas pessoas remetem a outras crendices, a outras possíveis interpretações para a palavra Ocultismo e que não tem nenhuma relação com o que Blavatsky apresenta. Na visão dela, o Ocultismo é, como eu estava falando, essa vivência desses princípios da compreensão de algumas leis ainda não explicadas da natureza. Como diz o terceiro objetivo da sociedade teosófica, um dos objetivos da sociedade teosófica é justamente investigar essas leis, tentar compreender o que ainda nós não compreendemos da realidade. E o Ocultismo seria a vivência de acordo com a compreensão dessas leis. Então, na visão de Blavatsky, o Ocultismo não tem relação com ritualística, não tem ligação com seres de outras dimensões, com criar qualquer tipo de elo, vínculo, como muitas pessoas, às vezes, acreditam que você tem que fazer algum ritual. Ou também, muitas pessoas confundem o Ocultismo com a magia ritualística, que é apresentada em várias obras de outros autores, e também é uma interpretação. É uma interpretação. Existem autores muito bem conceituados, inclusive alguns citados de maneira positiva por Blavatsky, como Eliphas de Vi, por exemplo. Mas o que Blavatsky apresenta não é isso também. Certo? Bom, eu vou pegar algumas citações do capítulo e também alguns materiais complementares que eu trouxe para a gente ir pensando juntos sobre o que seria isso. Então, tem um trechinho do capítulo que Blavatsky diz o seguinte. Há mais pessoas bem educadas e de bom entendimento que acreditam na existência do Ocultismo e da magia, entre parênteses, os dois diferindo enormemente, ou seja, ela está diferenciando o que é Ocultismo e o que é Magia, para ela não é a mesma coisa, elas podem ou não estar relacionadas, mas para ela não é a mesma coisa. do que supõe o materialista moderno. E a maioria dos que acreditam, entre parênteses, incluindo-se muitos teósofos, não têm ideia definida da natureza do Ocultismo e o confundem com as artes ocultas em geral, até mesmo com a magia negra, entre aspas, já que é um termo relativo. Esse trecho é muito importante. Então, ela diz que, diferente do que o materialista da nossa época acredita, há muitas pessoas inteligentes e bem educadas, no sentido de ter acesso à informação, ter formação acadêmica e etc., que acreditam no Ocultismo mais do que essas pessoas supõem. ou seja, muitos, há essa crendice, um estereótipo criado de que a pessoa inteligente ela tem que ser ateia e não acreditar em nada disso. E que esses assuntos são para os tolos, quem tem pessoas supersticiosas, que tem pouca informação. E ela está dizendo que é diferente, ela diz que não é bem assim. Tem pessoas educadas educadas no sentido de ter acesso ao conhecimento. Não são pessoas iletradas, são pessoas que têm acesso à informação e que acreditam nisso, incluindo muitos teosofistas. Porém, essas mesmas pessoas não têm ideia definida da natureza do Ocultismo. Ou seja, ao mesmo tempo que há pessoas muito inteligentes que acreditam nessas coisas, elas não compreendem, segundo Blavatsky, direito, o que é isso? Elas confundem, geralmente, com as artes ocultas em geral. Então, ao longo da apresentação, eu vou explicar um pouquinho o que seriam essas artes ocultas. Então, o que será que é isso? E até mesmo com a magia negra, que também a gente pode chamar de feitiçaria, enfim, isso é um termo relativo. Bom, artes ocultas em geral, o que significa isso? o Blavatsky diferencia muito a questão das artes ocultas, que seriam, não é que elas sejam algo maldito, algo que a gente não possa utilizar. Você pode utilizar, o ocultista pode utilizar disso, a gente pode estudar essas artes. A gente só não pode achar que isso é o ocultismo. A gente não pode confundir as duas coisas. Porque o ocultismo é uma vivência, é uma maneira de viver. que também não é uma maneira. Você vai adaptar na sua vida alguns princípios e tentar se adequar, adequar a sua rotina de acordo com isso. As artes ocultas, elas são variadas. Por exemplo, posso citar o tarô, posso citar a própria astrologia, posso citar a quiromancia, enfim, a magia ritualista, inúmeras práticas que podem ser, podem não, que são consideradas para Blavatsky como artes ocultas. Ou seja, são manifestações, são conhecimentos ocultos para a maioria das pessoas, por isso o ocultismo, porque para a maioria das pessoas esse assunto é um tabu, ele é desconhecido, para muitos é uma superstição, etc. E existem artes que você pode aprender e utilizar, como os oráculos, como ferramentas de autoconhecimento, e que você pode ou não utilizar. Só que você utilizar essas ferramentas não torna você um ocultista. E é isso que Blavatsky está dizendo. Então, você dominar o tarô, você dominar a quiromancia, você ter até alguma habilidade psíquica, algum tipo de, ser capaz de realizar algum tipo de adivinhação, isso não torna você um ocultista. Isso torna você um manipulador das artes ocultas, que pode significar alguma coisa, caso essa ferramenta seja útil para as outras pessoas, seja útil para você e para as outras pessoas, ou pode também não significar nada. Pode ser que você é só um artista oculto, habilidoso. E você pode ser uma pessoa que não desenvolveu uma questão moral, uma questão às vezes nem intelectual, uma questão de bondade, diferente dos outros. Inclusive, pode, tem o risco, que é o que Blavatsky está alertando, de você acabar caindo na feitiçaria e até em outras coisas piores. Então, se você não leva... A Blavatsky, ela diz em outros trechos que se você não levar esse caminho a sério, é melhor... Antes fosse melhor que você nem estudasse esses assuntos, porque você vai ter um conhecimento a mais do que as outras pessoas e, por isso, você tem também uma capacidade destrutiva também, que você se torne um terapeuta, alguma coisa, mas se você for um terapeuta mal intencionado ou mal preparado, você vai mais prejudicar as pessoas do que ajudar, com certeza. Bom, então, aqui tem um trecho, Ocultismo não é feitiçaria. O que isso significa? Então, ela diz o seguinte, suas concepções dos poderes que o ocultismo confere ao ser humano e dos meios necessários para consegui-los são tão variados quanto fantasiosos. Ou seja, as pessoas têm inúmeras ideias do que é necessário para adquirir os poderes ocultos ou os poderes latentes no ser humano, como diz o terceiro objetivo da sociedade teosófica, um dos nossos objetivos é investigar esses assuntos. Então, as concepções do que é necessário para desenvolver isso são tão variadas quanto fantasiosos. Ou seja, muito do que a gente lê a respeito, muito do que a gente ouve falar a respeito não condiz com a realidade, segundo Blavatsky. Aí ela reforça, muitos confundem feitiçaria pura e simples com ocultismo, que era o que eu estava explicando. Então, a pessoa tem alguma habilidade, tem uma habilidade psíquica, conhecer algum tipo de oráculo e a pessoa já já acha que ela está num caminho, que ela está numa senda espiritual que ela não está. Uma citação minha e depois uma citação de Blavatsky. Eu coloquei como título o ocidente é leigo para o oculto. Por que eu coloquei essa citação? Essa é uma observação pessoal minha. Todos podem discordar, todos podem discordar também do que Blavatsky fala, mas essa é uma citação do Charles Boeira, então pode discordar mais ainda. Mas, a questão, no meu entendimento, é o seguinte, esses conhecimentos antigos, no Oriente, eu não estou dizendo que o Oriente é superior ao Ocidente, realmente não é, porque o povo é a mesma coisa, o pessoal supersticioso igual, o pessoal, a mesma coisa. Mas, lá você tem uma sabedoria preservada, mesmo que poucas pessoas de fato tenham acesso a essa sabedoria, o acesso até todos têm, mas acesso no sentido de estudar, de se interessar, e menor ainda a quantidade que entende esses conhecimentos. Então, essa é uma outra questão. Mas, está disponível. Então, a sabedoria antiga no Oriente foi preservada, e uma certa essa cultura espiritual. Tanto que foi por isso que a sociedade teosófica deu tão certo na Índia, sendo que em Nova York, basicamente, onde foi fundada em 1875, praticamente deixou de existir três anos depois. Por quê? Porque no Ocidente a gente não tem cultura disso. Então, se começa a falar em reencarnação, em karma, em adeptos, em vida após a morte, começa a falar esses assuntos no Ocidente, hoje já é mais bem entendido, graças ao trabalho de Blavatsky e outros que vieram posteriormente, que trouxeram essa sabedoria do Oriente para o Ocidente. Mas, falar isso no século XIX era um tabu, e a gente não tem essa cultura. Mesmo hoje, a gente ainda está engatinhando, na minha opinião, nesses assuntos. Enquanto no Oriente, você tem esse conhecimento preservado. Então, quando a sociedade teosófica chegou na Índia, prosperou muito facilmente, porque eram assuntos que não eram desconhecidos. Havia essa cultura espiritual. que aqui nós não temos. E um outro fator que é importante destacar é que nós tivemos uma Idade Média. Uma Idade Média que queimou livros, que perseguiu pessoas e assim por diante. Por exemplo, a filosofia grega, que é tão rica, na minha opinião, quanto a sabedoria da Índia, por exemplo, porém, a filosofia grega muito se perdeu. Muito nós temos somente risquícios, a gente tem fragmentos, como, por exemplo, o poema de Parmênides, nós temos só fragmentos do poema. E também, a filosofia grega só sobreviveu graças aos persas, que traduziram as obras e depois nos trouxeram de volta as obras. senão, nós nem teríamos acesso a ela. Bom, aqui eu tenho uma citação de Blavatsky que é bem dura, Blavatsky tem essa característica de ser bem firme nas afirmações dela, bem polêmica, inclusive. Ela diz o seguinte, não há no Ocidente entre as centenas de pessoas fervorosas que se dizem ocultistas, entre aspas, nem mesmo meia dúzia que tenham sequer uma ideia aproximadamente correta da natureza da ciência que eles procuram dominar. Com poucas exceções, com umas poucas exceções, estão todos no caminho que leva à feitiçaria. Então, é um pouco o que eu estava descrevendo antes. Então, não há, olha só, meia dúzia, mesmo meia dúzia, ela está sendo bem ousada, de centenas de pessoas na época menos gente que hoje, com certeza, umas centenas de milhares de pessoas hoje no mundo se interessando por esses assuntos, mas realmente é muito pequeno a quantidade de pessoas que tem uma noção de fato desses assuntos. E eu consigo, particularmente, a opinião pessoal, eu consigo observar que da época de Blavats para hoje não mudou muito. Nós temos muitas pessoas falando muitos assuntos relacionados a isso, inclusive na internet, você tem muito material disponível e, sem querer aliviar, muito material ruim, muitas inverdades, muitas desinformações, muitas confusões, muitos cegos guiando cegos. Então, agora eu vou ser um pouquinho Blavatskyano nesse sentido, mas são alertas que a gente tem que fazer, que o pessoal começa a confundir, como diz o ditado popular, alhos com bugalhos e não chega a lugar nenhum. Chega, no caso, a feitiçaria e acaba se prejudicando, acaba prejudicando os outros. E não é isso que a gente quer. A gente quer entender a ciência da vida para viver melhor e para que os outros vivam melhor. Então, a gente não pode, a gente tem que aprender a separar o joio do trigo, a separar estudos sérios sobre esses assuntos. Claro que mesmo estudos sérios nunca serão infalíveis, mas é diferente de um estudo que não é sério, de um estudo que é especulativo e muitas vezes tendencioso quando a gente não cai num estelionato espiritual em crimes e não vamos entrar nessa seara, mas existe, a gente sabe que existe. Tem pessoas enganando outras pessoas para lucrar com esses assuntos, assuntos espirituais, assuntos religiosos e assim por diante. Isso existe, a gente não pode também achar que o mundo é um mar de rosas, porque tem espinhos também. Então a gente tem que estar alerta, que é para a gente aprender a selecionar bem as nossas referências, nossas influências. Você selecionou uma dica que eu sempre dou, assim, não é dica que eu dou, mas um princípio cristão, se conhece uma árvore pelos frutos, você vai estudar um autor, você vai se vincular a uma instituição, pesquisa o histórico, pesquisa a história, quem foram as pessoas, o que as pessoas fizeram, o que elas fizeram de bom pelo mundo ou o que não fizeram de bom. Então é importante você saber o histórico daquele grupo que você está se misturando, frequentando, do autor que você está estudando, porque a gente acaba, aí falando um pouco de ciência oculta, a gente acaba se conectando, você vai ler um livro de alguém, existem autores que escrevem muito bem, não vou citar nomes, mas existem autores que escrevem muito bem, conhecem, conheciam filosofia, tradições da Índia, são muito bons escritores, aí as pessoas me dizem assim, ah, mas esse autor é muito bom, sim, ele escreve muito bem, tem frases bonitas, mas ele não é do bem, pesquisa a vida da pessoa, aí você vai perceber. O que é o ocultismo? Então, a gente está falando que o ocultismo não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, mas o que é então? Ocultismo difere da magia e das outras artes ocultas como o glorioso sol difere de uma luz fugidia. Aí ela dá, ela traz, na obra, alguns termos em sânscrito que eu vou comentá-los e dizer a possível tradução. Claro que é perigoso, é pobre, não é perigoso, é pobre a gente traduzir termos em línguas antigas, principalmente de cunho espiritual, mas a gente traz aproximações. Então, um dos termos é a gupta vidya, que pode ser traduzido como conhecimento secreto. Alguns utilizam esse termo como sinônimo de teosofia. Então, seria o conhecimento, seria essa ciência oculta, seria esse conhecimento. Por que secreto? Secreto, porque durante muito tempo, antes de Blavatsky publicar suas obras, ele era velado a alguns grupos seletos, não era aberto ao público. hoje as pessoas podem comprar o livro e ler sobre o assunto. Antes não podia, você tinha que ser convidado para algum grupo específico para estudar esses assuntos. Até porque teve uma questão também de perseguição, histórica, e tudo mais. Mas não só isso, também porque esses conhecimentos, se mal utilizados, eles são prejudiciais para a pessoa e para as outras pessoas também. Bom, aí ela traz alguns, alguns outros termos, como Yajna Vidya, que é o conhecimento dos poderes ocultos, que é o que eu estava falando antes, dos poderes latentes do ser humano. Esses poderes ocultos que podem ser entendidos como SIDS, então são habilidades que todo ser humano em algum momento vai desenvolver, não é nada sobrenatural, são habilidades que todos nós temos potência para desenvolver, por isso latente, dormente. E não é recomendado dentro da nossa linha de estudo, o aceleramento dessas habilidades, o aceleramento não natural, a gente recomenda que a pessoa pratique o caminho da retidão e essas coisas quando tiver que aparecer, se tiver que aparecer nessa vida, na próxima, elas vão aparecer quando for útil. Essa é a recomendação da nossa linha de estudo. Então existe esse conhecimento sobre os poderes ocultos. Existe também o Mahavidya, grande conhecimento ou magia. Então são tipos de conhecimento que existem. e que o estudante pode se dedicar. E existe o, se eu pronunciar errado, me perdoem, sânscrito não é minha especialidade, o Guia Vidya, conhecimento dos mantras. Então, todos esses conhecimentos existem. Porém, Blavatsky traz um último, que ela chama de Atma Vidya, conhecimento da alma ou conhecimento do espírito. Aí depende da interpretação para as palavras alma e espírito. Este último, ela salienta, este último é o único tipo de ocultismo que qualquer teósofo deve esforçar-se para alcançar. Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que existe o conhecimento dos poderes ocultos, existe o grande conhecimento da magia, existe o conhecimento dos mantras, porém, existe o conhecimento da alma, do espírito. E que, todos esses outros, ok, eles existem, são interessantes, a gente pode falar sobre eles, debater sobre eles, ler sobre eles, não tem problema. Mas, não deveria ser o nosso foco, principal ou menos, de preferência que nem fosse o foco. Porque existe um outro que é como se fosse um tesouro, ele é um pote de ouro, enquanto os outros são pedrinhas que a gente acha no caminho e lá no fundo tem um, igual lá nos mitos, no final do arco-íris, lá você encontra o pote de ouro, que é o conhecimento da alma, do espírito, que é aquele conhecimento perene, é a sabedoria perene que é dita na missão da sociedade teosófica que foi criada alguns anos atrás. Então, esse conhecimento da imortalidade da alma e de como viver de acordo com as aspirações do espírito, se poderíamos dizer assim, claro que é uma pretensão grande, claro que nós temos nossos ruídos, somos falhos, somos humanos, mas a gente, na medida do possível, tentar se aproximar cada vez mais desse caminho de retidão, desse estilo de vida, dessa sabedoria, os benefícios dessa tentativa, ao menos, os mestres de Blavatsky diziam, a única dica que nós damos a todo estudante é, tente. Então, a tentativa já vai nos trazer grandes benefícios, desde que ela seja séria, não pode ser de brincadeira, a gente não pode se aventurar se a gente não vai levar a sério, que daí também se torna um caminho perigoso. ocultismo é a arte de viver. Aqui eu trago um trecho de uma revista da época de Blavatsky, que ela publicava alguns artigos, e ele diz o seguinte, ocultismo não é magia, embora a magia seja um de seus instrumentos. Então, o ocultista pode se utilizar da magia, pode se utilizar, inclusive, da magia ritualística, mas não são a mesma coisa. Certo? Então, ocultismo não é magia, embora a magia seja um de seus instrumentos. Ocultismo não é a aquisição de poderes, sejam psíquicos ou intelectuais, embora ambos sejam seus servidores. Ou seja, um ocultista de verdade, que não sou eu, não é nenhum de nós, provavelmente, que está assistindo isso hoje, nós estamos todos aspirando saber um pouquinho sobre esses assuntos. somos estudantes. Mas um ocultista de verdade que vive de acordo com esses princípios, como Blavatsky, como os mestres de Blavatsky, vão ter à sua disposição habilidades psíquicas, como Blavatsky tinha, a história da vida dela é repleta dessas abordagens, dessas curiosidades curiosidades e intelectuais também. Mas não é isso aí, ser ocultista não é desenvolver habilidades psíquicas. Como eu disse antes, a pessoa pode desenvolver habilidades psíquicas e cair em outros caminhos. Nem é a procura da felicidade como o homem compreende a palavra. Porque também não é ficar utilizando dessas habilidades, ficar utilizando desses conhecimentos para adquirir coisas, ser tipo um mendigo espiritual. A pessoa está sempre querendo alguma coisa, quer um carro novo, uma casa nova, não sei o que, quer que, enfim, que a pessoa amada apareça, que volte, etc. Então, também não é isso. Pois o primeiro passo é o sacrifício e o segundo é a renúncia. Então, sacrifício, eu entendo como o seu sentido original da palavra, sacro-ofício, ofício sagrado. Então, o primeiro passo é uma vida dedicada ao sagrado. E aí, a questão do sagrado, você pode interpretar de várias maneiras. O sagrado, dependendo da sua crença religiosa, pode significar várias coisas. Mas, é uma vida com uma aspiração mais nobre. Ou a tentativa disso, ou menos. E ela diz que o segundo é a renúncia. Blavatsky tem uma curiosidade, porque ela tinha... A vida dela não foi muito fácil. Quem estudou a vida dela, quem leu a biografia dela, ou menos fez uma breve pesquisa, vai ver que ela passou muitas dificuldades. Dificuldades de saúde, dificuldades financeiras. Em Nova York, ela chegou a costurar gravatas para sobreviver. Então, para pagar suas contas, etc. E nunca morou com luxo, nunca viveu com luxo. A não ser no início da vida dela, mas depois que ela saiu na sua missão pelo mundo, ela nunca teve luxo. Sempre vivendo com muito pouco, vivendo no limite. E ao mesmo tempo, a gente vê relatos dela materializando xícaras, fazendo objetos sumirem. E... Há quem diga também que ela tinha uma bala alojada na coluna. Então, tem vários relatos sobre a vida dela. E daí você pergunta, mas por que ela não desmaterializou a bala que estava na coluna? Por que ela não materializou dinheiro? Por que ela não fez essas questões? E a resposta é muito simples, porque ela havia feito um juramento. Ela não poderia usar essas habilidades em benefício próprio. Então, essa é uma curiosidade. Claro que o nível que o Blavatsky está é muito diferente do nível que nós estamos. Nós não temos essas habilidades que ela tinha. Mas, é um bom exemplo para a gente entender o que é o caminho do ocultismo. Então, não é assim, uma festa, agora a minha vida não vai ter mais problemas. Não, você não vai fugir do karma. O karma está atuando. Inclusive, há relatos nas cartas dos mestres de Blavatsky, onde eles alertam o coronel Henry Olcott, primeiro presidente da Sociedade Teosófica e cofundador junto com Blavatsky da Sociedade Teosófica, que eles falam de períodos que a Blavatsky ia passar por dificuldades e eles diziam para ele, olha, dê muita atenção para ela, nós não podemos interferir diretamente, nós, os mestres dela, porque era o karma pessoal dela, eram questões kármicas que ela tinha que passar, mas o Olcott podia ajudar ela. Então, isso também, acho que esse exemplo nos traz vários conhecimentos. Primeiro, que o karma continua atuando e segundo, que ela estava passando dificuldades, mas o Olcott, que não era um mestre espiritual, que era um realismo mortal como nós, claro que mais capacitado que nós, com uma vida mais nobre que a nossa, mas ele poderia ajudar um amigo, ele poderia auxiliar. Isso também nos ajuda a começar a compreender questões do karma. A Anne Bess, a segunda presidente da Sociedade Teosófica, presidente internacional, dizia que poucas coisas são mais perigosas do que um pequeno conhecimento sobre o karma. Na Índia, tem muito aquela questão da pessoa nascer pobre, na miséria, por causa do karma, então não devo ajudar. E o que a literatura teosófica está dizendo é diferente. Não, você pode ajudar, você deve ajudar. Mesmo assim, o karma da pessoa vai continuar atuando. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar sempre naquilo que ela não possa receber auxílio. Inclusive, você está gerando um bom karma fazendo isso, porque o karma não é só coisa negativa, é coisa positiva também. Toda ação gera karma. A ação é o karma. O karma é a ação. Então, acho importante a gente ter esse entendimento. E ela encerra essa citação dizendo o seguinte, ocultismo é a ciência da vida, a arte de viver. Então, vejam que profundo esse trecho. Eu vou até reler ele todo na íntegra, agora sim, os comentários. Ocultismo não é magia, embora a magia seja um de seus instrumentos. Ocultismo não é aquisição de poderes, sejam psíquicos ou intelectuais, embora ambos sejam seus servidores. Nem é a procura de felicidade como o homem compreende a palavra, pois o primeiro passo é o sacrifício e o segundo é a renúncia. Ocultismo é a ciência da vida, é a arte de viver. Então, vejam que o ocultismo, para ela, está relacionado a gente entender o mistério que é a vida. Então, a vida é um mistério para nós, porque nós não compreendemos seus mecanismos de maneira geral. Nós temos algumas noções, alguns têm mais noção, outros têm menos, mas de maneira geral, a vida, ela vai por caminhos por nós desconhecidos. Um ocultista pleno que entende essas leis, ele entende o que está acontecendo, ele entende o que está acontecendo por trás dos bastidores, essa que é a diferença. Enquanto nós estamos no meio do fogo cruzado, a gente não entende direito. Então, o ocultismo é a ciência da vida, é a arte de viver. Então, é também curioso, eu já vi essa pergunta, o pessoal pergunta, onde é que está a prática da sociedade teosófica? Embora há algumas práticas, principalmente movimentos paralelos, etc. Mas, o que eu penso, que a prática da sociedade teosófica não é exatamente ritualista, ela é no dia a dia. Então, a prática teosófica é no dia a dia. Não é quando você está dando uma palestra. Claro que tudo isso é serviço, tudo isso está gerando bom karma, espero, assim espero, pelo menos. Mas, é quando a gente sai daqui e atua no mundo lá fora, com as pessoas, etc. É ali que a gente está sendo colocado à prova, enfim, todos sabem, os desafios da vida não é fácil para ninguém. E, além do karma individual, a gente tem também o karma coletivo, então, às vezes, nós enfrentamos situações do karma coletivo que também não são tão simples assim de serem administradas. Existe, Blavatsky, em sua literatura, de maneira geral, ela dá poucas definições sobre o que seria teosofia. A primeira geração de teosofistas, principalmente, eles dão poucas definições sobre o que seria teosofia. Eles deixam, é como se eles deixassem o assunto em aberto. em uma das poucas definições apresentadas, ela diz o seguinte, o verdadeiro ocultismo ou teosofia é a grande renúncia do eu, incondicionalmente e absolutamente, tanto em pensamento como em ação. É altruísmo. Então, vamos tentar entender o que será que ela está querendo dizer com isso. Bom, como eu entendo, os mestres de Blavatsky, toda a instrução que eles deixaram, nitidamente, para mim, ao menos, de acordo com o meu estudo, o meu discernimento, eles estão falando do caminho do Bodhisattva. Eles estão falando do caminho que eles seguiram e que é o caminho pelo qual eles estão instruindo seus discípulos, Blavatsky, Ólcuto, essa turma toda. O que isso significa? O que é o caminho do Bodhisattva? É um caminho de abnegação, é um caminho de doação de si mesmo para o mundo. Porque são pessoas, para quem tem dúvida disso, os mestres de Blavatsky, que não estavam no éter, não eram alienígenas. Para quem tem esse tipo de entendimento, é muito claro em suas cartas que eles deixaram, que não é nada disso. Eram pessoas como eu ou você. A diferença era o seu desenvolvimento interno e não externo. Eram pessoas físicas, Blavatsky, que ficou hospedada na casa da irmã de um deles no Tibete. Eram pessoas que comiam, dormiam, etc. Aparentemente, como qualquer um de nós, internamente diferentes. Assim como Blavatsky, era uma pessoa como qualquer um de nós e internamente diferente. A diferença é que Blavatsky ainda tinha o karma compulsório. Não era uma pessoa liberta, digamos. Embora estava num limiar, estava próxima de uma possível libertação naquela ou numa próxima reencarnação. Estava no final do ciclo, digamos, ou se aproximando do final. Diferente da grande maioria da humanidade. Mas, os mestres de Blavatsky, pessoas que se libertaram desse caminho através do estudo do Atma Vidya. Não só do estudo, mas da compreensão e da prática. Então, eles não precisavam mais reencarnar. Eles reencarnam, segundo o que dizem, por amor à humanidade. Por isso, o caminho do Bodhisattva, o Buda da compaixão, aquele que se ilumina, o caminho do Mahayana, aquele que se ilumina para auxiliar os outros, para auxiliar a humanidade. E por isso que eles aceitam discípulos. Porque se não fosse, se eles não tivessem nessa senda espiritual, eles não aceitavam ensinar ninguém. Se eles estivessem em outro caminho. porque existem outros caminhos. Existe, por exemplo, o caminho do Pratyaka Buda, que é alguém que atinge a iluminação, atinge essa mesma libertação através de técnicas de austeridade. Então, a pessoa pratica jejuns, pratica meditações, pratica algumas coisas bem específicas durante muito tempo, de maneira muito rígida, muito disciplinada, e a pessoa se liberta. mas esse é um outro caminho, que eu não estou falando que é errado, é um caminho possível, mas não é o caminho ao qual os mestres de Blavatsky e toda a literatura teosófica estão se referindo. E isso, para mim, é muito claro. Então, existe esse outro caminho de austeridade mais individual, digamos, não daria para dizer egoísmo, porque não existe um ser iluminado egoísta, porque quando ele atinge aquele estado, já não existe mais ego. mas é um caminho individual, isso a gente pode dizer. É um caminho individual, esse tipo de Buda não vai ensinar ninguém, ele vai beneficiar a humanidade, cada pessoa que se liberta, de fato, qualquer pessoa que faz qualquer coisa para o seu progresso ou o progresso dos outros, de fato, está auxiliando toda a humanidade, porque toda a humanidade é conectada, somos um só ser. Estamos todos conectados. No caso de uma pandemia, a gente observa muito bem isso, o quanto estamos conectados, nós não estamos isolados. Se um problema atinge um, atinge todos nós. Esse é um bom exemplo, um exemplo prático. Bem, então, é por isso que, nessa citação, Blavatsky está dando tanta ênfase à questão do altruísmo, no meu entendimento, porque, para ela, o caminho ao qual ela está se referindo, o caminho que ela estava trilhando, o caminho no qual ela estava sendo instruída por instrutores, era o caminho da abnegação, era o caminho do altruísmo, o caminho de servir à humanidade. E era isso que ela estava fazendo. Estava servindo à humanidade. Olha quanto material literário ela produziu, quanto ela se sacrificou, sacrificou a própria saúde para fazer isso. Ela escrevia por horas, tinha muitas dores, tinha problemas de saúde, e mesmo assim, fez tudo o que fez e deixou um legado que nós, mais de um século depois, estamos ainda falando a respeito. Influenciou outros movimentos, influenciou inúmeras pessoas, influenciou o mundo de maneira que nós nem conseguimos medir. Claro que não só ela, existiram outras pessoas no mundo também com contribuição semelhante, os menos, os mais, mas a questão é que é um caminho de abnegação, é um caminho de auto-sacrifício, é disso que ela está falando e isso é importante salientar. Então, eu vou ler de novo o trecho. O verdadeiro ocultismo ou teosofia é a grande renúncia do eu, incondicionalmente e absolutamente, tanto em pensamento como em ação. É altruísmo. Ou seja, ela está falando do fim do ego, o fim do egoísmo. está falando de um caminho onde o indivíduo já não é tão importante. O importante é o coletivo. É nisso que ela está nos instruindo. para validar e consolidar mais esse conceito, essa ideia, eu trago uma citação de um dos mestres de Blavatsky que, na minha opinião, é muito clara o que ele está querendo dizer. O único objetivo pelo qual se deve lutar é o melhoramento das condições do ser humano mediante a difusão da verdade adequada aos vários estágios de seu desenvolvimento do país em que habita e ao qual pertence. Olha só que profundo esse trecho. O único objetivo pelo qual se deve lutar. Ou seja, na instrução desse caminho espiritual o objetivo não deve ser aquisição de poderes, realizar shows de fenômenos, não é isso. Também não é se tornar um erudito e saber claro que é uma ferramenta útil. A gente está falando de coisas que não é o objetivo. Mas se a pessoa tem uma boa memória e se torna um erudito e gosta de ler bastante e lembra a citação das obras isso não é um problema. O problema é se a pessoa acha que esse é o objetivo. Que isso é a compreensão da teosofia. Isso não é. Você ser um erudito você ter fome de leitura é uma boa memória basicamente. O que é muito útil. É muito bom ter uma boa memória. mas não é o objetivo. Então, repetindo, o único objetivo pelo qual se deve lutar só tem um segundo esse mestre de Blavatsky é o melhoramento das condições do ser humano. Então, ele é muito claro. O único objetivo é o melhoramento das condições do ser humano. Aí, claro, como que nós vamos promover esse melhoramento? Aí a gente pode debater, pode discutir. A gente pode discutir maneiras de promover o melhoramento das condições do ser humano. Mas, esse é o único objetivo pelo qual se deve lutar segundo o que está sendo dito ali. Mediante, aí, claro, ele dá uma dica agora de como que seria esse melhoramento. Mediante a difusão da verdade adequada aos vários estágios de seu desenvolvimento. então, a difusão dessas informações porque o autoconhecimento é muito importante para o ser humano. Quanto mais nós soubermos sobre a nossa verdadeira natureza, mais possibilidades nós temos de, ao menos, reduzir o sofrimento nosso e dos nossos semelhantes. claro que não zerar, obviamente, agora, amanhã de manhã, mas, ao menos, amenizar isso. Eu posso falar da minha própria experiência, consciência. Claro que todos nós temos nossos ruídos, eu tenho muitos ruídos, mas eu tinha uma aflição por não entender como a vida funcionava e ainda não entendo. Mas, ter uma noção vaga de alguns princípios me trouxe uma tranquilidade que nenhuma outra coisa teria me trazido. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, você começar a compreender alguns processos seus, da humanidade, da vida, te traz uma bagagem de ferramentas que você pode ter uma vida mais tranquila e mais útil para você e para os outros também. Quanto mais você trabalha essas questões internas de autoconhecimento, mais você pode auxiliar também. Adequado aos vários estágios de seu desenvolvimento, do país em que habita e ao qual pertence. Isso aqui eu acho bem interessante. Então, ele está dizendo que a maneira, o único objetivo é esse, mas a maneira que você vai aplicar vai variar de acordo com o contexto. E isso, se a gente pensar com atenção, parece algo meio óbvio. Se você quer auxiliar uma criança, você tem maneiras de auxiliar uma criança. Se você quer auxiliar um idoso, você tem maneiras de auxiliar um idoso, mas certamente auxiliar uma criança não vai ser igual auxiliar um idoso. Você tem que adaptar ao contexto, porque as necessidades da criança são diferentes da necessidade do idoso ou da necessidade de uma outra pessoa que precisa de ajuda de qualquer maneira. Estou usando um exemplo, um exemplo extremo de alguém no fim da vida e alguém no início da vida. Ambos precisam de auxílio geralmente, mas as necessidades são diferentes. E da mesma maneira, ele está dizendo que de acordo com o país em que a pessoa habita, também vai ser diferente, por causa da cultura. Lembrem do exemplo que eu usei antes, que no ocidente, lá em Nova Iorque, a sociedade teosófica não vingou no primeiro momento, teve uma empolgação e que logo esfriou, porque não havia uma cultura espiritual. No momento que você vai para a Índia, a situação muda. Isso não quer dizer que a Índia não tenha esses problemas. E tem, tinha na época e continua tendo e problemas gravíssimos. Mas são outros problemas, não são os mesmos. Então, cada sociedade, cada grupo, cada indivíduo, cada família vai ter necessidades diferentes. E se nós somos pessoas que aspiramos esse caminho e talvez já tenhamos compreendido alguns princípios, ao menos, nós temos, no mínimo, a obrigação de tentarmos, na medida da nossa capacidade, desenvolver uma sensibilidade, desenvolver um grau de empatia para colocar em prática da maneira mais adequada. tem aquele ditado popular que fala da diferença do remédio para o veneno, que às vezes é a mesma substância ou baseado no mesmo princípio. Dizem que a diferença é a dose. Você dá o veneno em pequena quantidade, é remédio. Você dá o veneno em grande quantidade, aí é veneno mesmo. A pessoa vem a óbito. Então, a gente tem que aprender essa dosagem. vejam como essa senda espiritual ao qual eles estão se referindo, esse Atma Vidya, esse conhecimento da alma, do espírito, ele não é tão simples. Não é simplesmente decorar o que está escrito no livro e ficar repetindo igual um papagaio. Claro que isso tem sua utilidade, porque são conhecimentos úteis para a humanidade. Então, ficar repetindo como um papagaio, igual estou fazendo agora, tem sua utilidade, está dando acesso às informações. Mas não é só isso. Então, você tem que adaptar. Você tem que adaptar as necessidades das pessoas e da humanidade. Aí, ele continua numa citação logo a seguir. Essas citações estão nas obras Cartas dos Mahatmas para Apessinite, publicadas também pela Editora Teosófica no Brasil. São dois volumes. Isso vos impõe o sagrado dever de instruir o público e prepará-lo para futuras possibilidades. abrindo gradualmente seus olhos para a verdade. Bom, quando se usa o termo verdade nesse contexto, o que eu entendo é que a verdade não é exatamente um ensinamento que possa estar contido em um livro. Ali são indicações. mas abrir gradualmente seus olhos para a percepção da realidade. Então, a verdade é a realidade, é o mundo como ele realmente é. E quanto mais nós compreendermos isso, menos a gente fica dando murro em ponta de faca, como diz o ditado, dando cabeçada na parede. A gente entende um pouquinho que seja como funciona a realidade. isso nos dá os meios para agir de maneira mais adequada em momentos de crise. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso plenamente. Isso não quer dizer que não tenhamos sofrimento. O karma continua agindo. Isso não quer dizer que não tenhamos nossos ruídos, que não vamos mesmo assim magoar as outras pessoas e etc. Mas nós temos ao menos as ferramentas para frear um pouco esses acontecimentos acidentais. Nós temos as condições e certamente em algum grau nós conseguimos começar a aprender a colocar em prática de uma maneira útil e proveitosa para nós e para todos. Isso vos impõe o sagrado dever de instruir o público. Na obra Aos Pés do Mestre, também publicado pela editora teosófica no Brasil, tem uma citação que diz o seguinte que dar um prato de comida para quem tem fome é uma tarefa boa, nobre e útil. Mas que alimentar a alma das pessoas é uma tarefa muito mais nobre e muito mais útil. Essa citação, se mal interpretada, ela fica bem estranha. Parece que está dizendo que a gente não deve fazer o altruísmo no sentido de assistencialismo. É claro que se deve. É claro que se uma pessoa está com fome, você dá um prato de comida para a pessoa. Óbvio. Mas o que ele está querendo dizer é que isso não resolve o problema da fome. Resolve o problema da fome daquela pessoa naquele momento. Mas não resolve o problema da fome no mundo em definitivo e nem mesmo o problema da fome daquela pessoa em definitivo. Resolve é um paliativo. Porque, no meu entendimento, o problema do mundo é a humanidade. claro que há questões como desastres naturais, mesmo doenças que se propagam e etc. Muitos, inclusive, muitos desastres ambientais e muitas novas doenças devido à ação do próprio ser humano. Então, nós também temos parcela de culpa, que não é só a natureza agindo por conta própria. Nós estamos agredindo a natureza e ela, às vezes, reage. Ela sempre reage. Nós que não prestamos atenção. Existe um efeito de retorno. Em suma, o problema do mundo, certamente, os problemas do mundo, os problemas da sociedade humana, o problema da fome, o problema da desigualdade social, o problema da violência, eles não são problemas criados pelos outros reinos. Não é o reino vegetal que é ocupado por isso, não é o reino animal que é ocupado por isso. O problema está no ser humano. Somos nós, seres humanos, que causamos esses problemas, que são os principais problemas da humanidade, os principais algozes da humanidade são os próprios seres humanos. Um dia eu vi uma youtuber fazer um comentário que era o seguinte, como que em meio a tudo o que está acontecendo, elas referindo a questões de crises mundiais, crises nacionais, problemas sociais, violência, etc. como que em meio a tudo o que está acontecendo, alguém encontra tempo para meditar, para se espiritualizar, digamos. E eu fiquei refletindo sobre essa afirmação dela e a minha conclusão foi o seguinte, que sendo a maioria, a causa da grande maioria desses problemas, o próprio ser humano, a mente do ser humano e a maneira como nós gerimos ou não conseguimos administrar as nossas emoções, os nossos impulsos, se nós não fizermos esse trabalho interno que tem que começar em algum momento, como eu disse antes, nós não conseguimos fazer isso plenamente, nós temos nossos ruídos, mas se a gente não começar, nunca vai ser realizado. por isso que os mestres de Blavatsky diziam, tente, tem que tentar, você tem que começar em algum momento, tem que começar por algum lugar. Então, como que uma pessoa em meio a uma crise global encontra tempo para meditação, para leitura, para reflexão, para filosofia, para assistir esse vídeo, para gravar esse vídeo? Por que essa é a raiz do problema? a raiz do problema é o ser humano. E quando nós estamos lutando contra a vídia ou a ignorância, nós estamos atacando a raiz do problema. Claro que alguns problemas já estão muito enraizados e necessitam de paliativos. Voltando ao exemplo da pessoa que precisa de um prato de comida. Ela tem fome, ela precisa que alguém ajude nesse sentido. porém, a raiz do problema não é esse. A raiz do problema na fome no mundo não se resolve com um prato de comida. Você precisa agir de maneira mais profunda. Isso não isenta outra ação, mas isso cria uma necessidade de uma ação mais efetiva. Senão, nós nunca sairemos desses ciclos. Esses problemas vão continuar se repetindo e vão inclusive se multiplicar. Então, o que eu costumo entender é que quando a pessoa dedica uma parte do seu tempo, uma parte da sua rotina, a uma prática de meditação, a uma prática de filosofia ou filosofia esotérica, como é o estudo teosófico, a refletir sobre as questões da vida, a refletir sobre as questões sociais, a se instruir sobre esses assuntos, como a pessoa faz ou ler um livro, ou ler um artigo de uma revista, ou ver um vídeo na internet, ou ir numa palestra, participar de um estudo. Quando a pessoa está fazendo isso, ela está dedicando parte do seu tempo para ela mesma. E para que ela possa gradualmente reorganizar essas questões internas que estão bagunçadas. Em praticamente todos nós. todos nós estamos bagunçados, mas uns mais bagunçados que os outros. A gente observa muitas vezes pessoas no seio familiar que as pessoas literalmente um é o algoz do outro. As pessoas residem juntos, são da mesma família, mas parece que vivem em pé de guerra. Algo errado, existe algo errado ali, naquele lar, naquelas pessoas, que tem que ser trabalhado em algum momento. Então, o imponho sagrado dever de instruir o público e prepará-lo para futuras possibilidades. Porque assim como nós necessitamos de instrução, as outras pessoas também necessitam. Ah, mas quem sou eu com todos os meus defeitos para instruir alguém? Nós somos estudantes. A questão é que a maioria das pessoas, quase toda a humanidade, não está preparada ainda para uma instrução mais robusta, como Blavatsky, que tinha seus mestres e que davam instruções muito além. Você não começa na escola pelo doutorado, você começa pela escola primária e depois você vai avançando, se quiser avançar, tem gente que não avança muito, muitos, claro, por falta de acesso, oportunidade, mas, de qualquer maneira, não são todos que vão chegar no pós-doutorado, na verdade, é uma grande minoria que vai conseguir fazer isso. E a mesma questão no caminho do aprendizado espiritual, esses grandes instrutores, eles instruem grandes aprendizes, que já estão muito preparados, são estudantes muito avançados, se nós desejamos um dia esse grau de instrução, a gente tem que primeiro fazer o dever de base, fazer o feijão com arroz bem feito. E é isso que eu penso muito que a gente faz através da sociedade teosófica. Eu já comentei isso com outros estudantes, de que a minha teoria, até acho que eu já falei em outra palestra isso, mas não custa repetir, ela vale a pena, é de que nós no ocidente, pelas questões que eu citei antes, nós somos analfabetos espirituais, a gente de maneira geral não sabe nada, não sabe nada, nós somos analfabetos espirituais. a gente pega um conceito, tanto que pega um conceito como os mestres de Blavats, que o pessoal já começa a achar que é alienígena, que vem do hétero, que vem não sei de onde, já confunde com uma coisa meio sobrenatural e que não tem relação nenhuma. Então, a gente fantasia as coisas, a gente fantasia, a gente troca um grau, um tipo de fantasia por outro tipo de fantasia, e isso não nos instrui, isso não resolve a nossa questão do autoconhecimento e dos problemas da humanidade. A gente só adere, a gente sai de um tipo de ilusão e entra numa outra mais agradável. Então, nós devemos fazer o quê? Como solucionar isso? Começar pelo beabá, começar pelo primário, começar pela escola básica. E, na escola básica, você vai ter o professor do primário, que não é o mesmo professor do pós-doutorado, não que um seja mais do que o outro, mas são conteúdos diferentes a serem trabalhados. Nisso, nesse programa de alfabetização básica, nós, enquanto ainda não estamos prontos para o mestre, tem um ditado que diz, acho que é uma citação, agora não lembro se é da voz do silêncio ou do ocultismo prático, ambas obras de Blavatsky, que diz assim, enquanto não estiver preparado para o mestre, você pode ser instruído por estudantes mais avançados. E tem uma outra citação que diz assim, enquanto não puder estar com o mestre, esteja com a humanidade. Então, todos nós, nós não somos exatamente professores espirituais, eu não sou um professor espiritual, eu sou um estudante, mas como estudante, eu posso ser um monitor, e posso ajudar outros nesse aprendizado também. Obrigado pela atenção e até a próxima. e até a próxima.